Vagabundo veio levantar a mão pra mim, logo mostrei disposição, falou? Porque o bagulho comigo é mais embaixo, respeita as mina, caralho Olha lá, mas o fulano colocando a mão, e se parar ninguém viu essa situação Você lá se fingiu, alçasse pedijão, passando pano pra comédia vacilão Se fosse sua parede, sentindo na pele, sendo agredida pelo fato de não se sentir amada O medo de perder sua vida ou virar outra maria, dá bem aqui, vive ou morre calada Muita gente fala que em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada, papo de tapa na cara, vai vontade, é Muita gente fala que em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada, papo de tapa na cara, vai vontade, é Vai vontade, é, vai vontade, é Olha lá, mas o fulano colocando a mão, e se parar ninguém viu essa situação Você lá se fingiu, alçasse pedijão, passando pano pra comédia vacilão Se fosse sua parede, sentindo na pele, sendo agredida pelo fato de não se sentir amada O medo de perder sua vida ou virar outra maria, dá bem aqui, vive ou morre calada Muita gente fala que em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada, papo de tapa na cara, vai vontade, é Muita gente fala que em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada, papo de tapa na cara, vai vontade, é Vai vontade, é, vai vontade, é Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o balão vai começar outra agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada carralho, barulhando tudo